Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, sexta-feira, dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. E aqui vai meus parabéns a todas as mulheres, minha homenagem às principais mulheres da minha vida, minha esposa e minhas filhas. E sou grato, imensamente, imensamente feliz em conviver com elas. E ontem, quinta-feira, foi dia de treino de tiros na pista, ou seja, dia para melhorar o meu desempenho, minha performance nas corridas. Antes desses treinos, minha treinadora Rosa Jussara sempre me orientou a fazer um bom treino de aquecimento e também os treinos educativos. No vídeo de hoje, eu mostro para vocês esses treinos educativos que eu realizei ontem e também três tiros de 100 metros antes do treinamento propriamente dito. Fiquem com esses vídeos, um abraço a todos e bons treinos! Corre, professor! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto